E Dudu não é o único jogador do Palmeiras na mira do Atlético Paranense. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta a respeito da intenção de Cuca em levar Rony para o Furacão. Bora te atualizar também sobre a difícil renovação de contrato no Corinthians com o Kaique, o autor do gol do título da última Copa São Paulo Juniores. Formação importante também no São Paulo tem ex-atleta do Tricolor, passagem pra lá de discreta, cobrando mais de 8 milhões de reais na justiça. Sobre o Flamengo, informações sobre a intenção do Real Madrid levar Lohan. Talvez até na próxima janela de transferências. Falo também sobre o futuro de Joaquim, zagueiro do Santos. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir pra deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. O site que te dá 100% em bônus no valor do seu depósito. Tô colocando na tela os principais jogos desse sábado pra você se divertir, fazer sua fezinha. Também vou dar os meus palpites. Pra começar com Corinthians e Fortaleza, vou de empate. Real Madrid e Cádiz, vou de vitória do Real. No campeonato inglês, partidas decisivas pra Manchester City e Arsenal na briga pelo título. Pra mim, o City vence o Oberhampton e o Arsenal vence o Bournemouth. Pra você participar na aposta ganha super simples, tem link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro. Depositou 100% dessa grana volta em bônus pra você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá, que já foi cotado como possível reforço do Corinthians. Quero contar pra vocês com exclusividade que um observador do Bolonha está no Brasil pra assistir ao desempenho do lateral. Bolonha também está de olho em Matheus Alexandre, atleta da lateral direita, também joga no Cuiabá. Outro que esse já com passagem pelo Corinthians. Bora te atualizar sobre o Fortaleza, que vai enfrentar o Timão na Neoquímica Arena com quatro desfalques certos. Não jogam o Kaleb, que é meio campista, o Kusevich, que é zagueiro, o Cardona, além do Lucas Sacha. Pra completar o giro de notícias, queria te atualizar sobre Gabriel Grando. Novo reforço do Cruzeiro, envolvido naquela troca com o Rafael Cabral. Grando foi apresentado e disse que precisou de não mais do que 10 minutos pra tomar a decisão de sair do Grêmio, onde esteve por 10 anos pra defender o Cruzeiro. Por empréstimo até o fim dessa temporada. Bora te atualizar agora sobre a busca do Vasco por um técnico. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente da 777 pra entender em que pé está essa história. Posso assegurar que Léo Condé e Pepa, que foram especulados, não fazem parte dos planos. Nesse momento o Vasco analisa cinco nomes diferentes. E Paulo Pesolano e Carilli, que já foram sondados, estão descartados. Eles preferiram continuar no Valladolid e também à frente do Santos. Só pra completar, uma das possibilidades que o Vasco tem no momento é de contratar Álvaro Pacheco, treinador que faz ótima campanha à frente do Vitória de Guimarães. A ideia da 777 é trazer um técnico estrangeiro. As tratativas estão em andamento. A grande dificuldade em relação ao Pacheco é que ele não se desliga do Vitória de Guimarães antes do fim do Campeonato Português, que se encerra em 19 de maio. Bora falar agora sobre o Flamengo, que pode perder num futuro não tão distante seu grande astro da base, o Lohan. Jogador que, segundo Fabrício Romano, tem sido monitorado por alguns dos principais clubes do mundo. E o Real Madrid é aquele que parece mais interessado em comprar o jogador, talvez por conta de todo o sucesso que outro ex-rubro negro faz por lá, o Vinícius Júnior, o grande protagonista do maior clube do mundo. O Lohan tem multa recisória no Flamengo avaliada em 50 milhões de euros. O contrato só se encerra em dezembro de 25. Seria legal que o Flamengo prorrogasse esse contrato. O contrato nem é tão longo assim. Segundo o Flazoeiro, que cobre o rubro negro, a ideia do Real Madrid era pagar algo na casa dos 35 milhões de euros ou 200 milhões de reais para contratá-lo na janela da metade do ano. Vale a lembrança de que o Lohan faz 18 anos em 4 de julho. A partir daí, ele pode se mudar para qualquer outro clube do exterior. Atual temporada de sete jogos e duas assistências. Importante contar também que o Lohan parece ser alguém predestinado a fazer sucesso. Ele, inclusive, em pouco tempo já conseguiu encantar o Tite e deve ter mais minutos ao longo da temporada. Isso, é claro, se não for negociado. Só para completar sobre o Flamengo, o rubro negro deve ter quatro mudanças para o confronto desse final de semana na comparação com o time que jogou contra o Amazonas e não deixou uma boa impressão. O possível time contra o Red Bull Bragantino teria Rossin no gol, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio campo com Alan, Igor Jesus, Gerson e Dela Cruz. Na frente, Pedro e Bruno Henrique. A saideira sobre o Flamengo, rubro negro acertou a venda de André Silva, atacante formado na base, para o Estrela Amadora de Portugal. Negócio de 600 mil euros por 60% dos direitos econômicos. Outros atletas do Flamengo também devem ser negociados no futuro não tão distante com o Estrela Amadora. Quero falar agora sobre Joaquim, zagueiro do Santos, com dias contados na Vila Belmiro. É que vários clubes de fora prometem proposta para os próximos dias. Joaquim já foi especulado em um monte de time no Brasil e no exterior. No Brasil, por exemplo, o nome dele já teve associado ao Bahia, ao Atlético Mineiro, ao Flamengo, ao Corinthians. Posso assegurar que nesse momento não existe nenhuma conversa com times daqui. A maior possibilidade é de que o Joaquim se mude para a Europa. Parma, Olimpiakos e Bolonha são os maiores interessados. O Olimpiakos, inclusive, chegou a oferecer 7 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. A pedida do Santos hoje é de 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Isso equivale a mais ou menos 53 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Santos comprou o Joaquim do Cuiabá por 16 milhões de reais. Ainda tem 9 milhões e meio de reais a pagar ao Dourado. Isso está sendo pago em parcelas. Mas a tendência é que o Joaquim se mude na metade de Donald Gain com enorme potencial que tem deixado a excelente impressão no futebol brasileiro, mas também no futebol internacional. Bora falar agora sobre o São Paulo. Notícia que vai deixar o torcedor tricolor bastante chateado. Você lembra do André Anderson? Jogador que chegou com enorme desconfiança no São Paulo, teve uma série de lesões e foi embora depois de apenas 12 apresentações no período de 2022 a 2023. Jogador que chegou com o aval do Rogério Ceni, mas nem o Rogério Ceni o colocou para jogar. Pois bem, o lance trouxe a notícia, nessa sexta-feira, de que o André Anderson entrou na justiça contra o São Paulo cobrando 8 milhões e 300 mil reais. Assustador o número certo. Pois bem, entre outras coisas, o André Anderson diz que o departamento médico do São Paulo teria insistido em tratamentos conservadores quando ele tinha necessidade de passar por um procedimento cirúrgico por conta de problemas no pubis. O André Anderson também cobra valores após sofrer acidente de trabalho enquanto atleta do São Paulo. Para completar, ele entende que merece um seguro desportivo obrigatório, que não foi feito, além de ressarcimento pelas despesas médicas e indenização. São 8 milhões e 300 mil reais por um jogador que, ao que consta, já chegou machucado ao São Paulo, só conseguiu entrar em campo 12 vezes e deixou péssima impressão. Ele voltou para Lásio, onde também não tem jogado com frequência. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários e avalie. Vou falar uma coisa para vocês. Poucas profissões são tão fáceis quanto a de jogadores de futebol nesse nível. 8 milhões e 300 mil. Quanto tempo você precisa para ganhar 8 milhões e 300 mil reais? O cara quer ganhar isso de indenização num clube onde ele não jogou absolutamente nada. Quero falar agora sobre o Atlético Paranaense. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, você vai lembrar que eu contei com exclusividade que o Atlético Paranaense tem o sonho de contratar o Dudu. Deixei bem claro que a chance é muito pequena, para não dizer zero. Embora o Cuca ligue com enorme frequência para o Dudu. Eles se tornaram extremamente amigos nos tempos em que o Cuca era o técnico do Palmeiras e o Dudu atleta do treinador. O Cuca ouviu que o Dudu anda chateado com a diretoria do Palmeiras. Tudo porque, durante a festa pelo título do Campeonato Paulista no Allianz Parque, depois da vitória na final contra o Santos, o Dudu foi barrado pela Federação Paulista. O Dudu entende que o Palmeiras não fez o possível para evitar esse constrangimento. E o impedimento, ele não conseguiu participar da festa. teve de voltar para casa ao lado dos filhos e da esposa, algo que o chateou demais. A informação chegou ao Cuca, que desde então tenta convencer o Dudu a forçar barra para sair do Palmeiras. A chance disso acontecer é praticamente zero, mas eu trouxe essa notícia coisa de 10 dias atrás. Nessa sexta-feira o GE informou, ou confirmou essa informação que eu trouxe para vocês, e ainda acrescentou que Rony, também do Palmeiras, é outro jogador na mira do Atlético Paranaense. Esse negócio não parece tão impossível. Embora o Rony tenha direito a, entre salários e direitos de margem e luvas, algo na casa de R$ 1,1 milhão por mês. O Dudu custa ao Palmeiras mais ou menos R$ 2,1 milhões e está entre os jogadores mais bem pagos da América do Sul. Só para completar sobre o Rony, atleta que já passou pelo furacão, e que ainda tem 35% dos direitos econômicos presos ao Atlético. Outros 50% são do Palmeiras e o restante é do jogador. O grande ponto é, o Atlético só vai ter capacidade de contratar jogadores desse tamanho, de Rony, Dudu e companhia, se mudar a sua filosofia de gastos. O Atlético Paranaense já é um dos clubes mais saudáveis do país. Você sabia que o furacão tem R$ 150 milhões como reserva em suas contas bancárias? E que o Atlético registrou na temporada passada o maior superávit da história do futebol na América do Sul foram R$ 383 milhões de lucro, entre despesas e receitas, com uma receita total de quase R$ 900 milhões. Mas o Mário Celso Petralha, que é quem manda no Atlético, até esse momento ainda não se convenceu de que é hora de investir pesado para transformar o Atlético Paranaense em uma potência. Caso queira fazer isso na metade do ano, Rony e Dudu poderiam ser alternativas mais para o Rony do que para o Dudu. Ainda que o Dudu esteja bravo, chateado com o pessoal do Palmeiras por conta de toda a idolatria da relação que ele tem com o torcedor do Palmeiras e desse salário de R$ 2.100.000, não acredito muito na possibilidade dele se mudar. E você, palmeirense, toparia liberar o Dudu? Qual seria a cifra? Isso está fora de cogitação, gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Quero falar agora sobre Tabata. Contei para vocês alguns dias atrás que o Bruno Tabata não será comprado pelo Qatar SC. Essa informação havia sido dada pelo site nosso palestra que acompanha o Palmeiras. Mas conversei com o Bruno Tabata e a notícia é um pouco diferente. O campeonato no Qatar ainda não acabou, ou a temporada não acabou. O campeonato do Qatar já terminou. O time dele fez uma campanha só razoável, na metade da tabela. Mas ainda há a Copa do Qatar, que tem mais quatro datas, só jogos de mata, das oitavas, quartas, semifinal e final. A competição termina no dia 25 de junho. E o Qatar SC tem até 30 de junho para dizer se tem a intenção ou não de comprar o atleta. A opção de compra está avaliada em 6 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Palmeiras pagou 5 milhões de euros junto ao esporte e ainda está pagando, né? Haveria possibilidade de lucro. Segundo o Tabata, é real a chance de o Qatar SC efetuar essa compra. Isso está sendo debatido, discutido. O Qatar precisa entender quanto ele vai ter de capacidade de investimento para a próxima temporada antes de tomar essa decisão. Mas os números do meio atacante brasileiro, com passagem pelo futebol português e também pelo Palmeiras, foram bons. 24 jogos, 9 gols e 7 assistências. Ele liderou todas as estatísticas ofensivas do seu time e inclusive fez parte da seleção final do Campeonato Qatar, mesmo diante da fase só razoável do Qatar SC. Ah, só para completar, dos 24 jogos disputados, só em dois ele sai do banco de reservas. E nesses dois ele sai do banco porque voltava de contusão e havia uma restrição do departamento médico. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quero te atualizar sobre a difícil renovação de contrato do atacante Kaique, autor do gol que valeu o título ao timão na Copa São Paulo de Juniores desse ano. O contrato se encerra em 6 de março do ano que vem. Ou seja, a partir de 6 de setembro desse ano, logo mais, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Atacante de 20 anos de idade que chamou a atenção de todos na comissão técnica e na diretoria. Cheguei a contar para vocês que o Chicão, que atua nessa integração da base com o profissional, entende que o Kaique é um jogador de extremo futuro e de muita qualidade. Mas a renovação do contrato está emperrada. Quero trazer os valores e contar para vocês que se não aceitar essa renovação, o Kaique não vai mais atuar no time de cima. Ele chegou a jogar contra o São Paulo numa partida do Campeonato Paulista sob o comando do Mano Menezes. Depois que a conversa para a renovação emperrou, o Corinthians decidiu devolvê-lo para o sub-20 e é por lá que ele tem jogado. Hoje o salário do Kaique é de R$ 7 mil mensais. O Corinthians ofereceu um salário de R$ 25 mil por mês, com aumentos gradativos a cada ano de contrato. O empresário não aceitou a proposta e está exigindo R$ 50 mil mensais. Os dirigentes do Corinthians ainda disseram que não é dessa maneira. querendo ganhar da noite para o dia um valor salarial muito mais alto que a carreira dele vai decolar. Seria legal para o Kaique ter essa oportunidade de jogar no Corinthians, onde ele já está habituado, onde ele já tem uma história. Mas os argumentos não foram bem avaliados pelo staff do jogador e enquanto não houver renovação, o Kaique segue atuando nas categorias de base enorme risco de o Timão perder de graça alguém que parece ser extremamente produtivo e promissor. Só para completar, a ideia do Corinthians era assinar um contrato com o Kaique de 5 anos, o que faria ou garantiria a ele uma estabilidade bastante interessante. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, comente sobre o que quiser, compartilhe o vídeo também, a gente se encontra. Abraço, tchau! 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 Tchau!